Eu amo essa música demais, sabia? É mesmo? Sou fã dela. Não sabia. Eu acho ela uma das suas músicas mais bonitas que tem. E eu queria te perguntar o que ela representa pra você, assim. Cara, muitas coisas. Muitas. Deixa eu só deixar esse microfone aqui. Muitas coisas. E é isso. Acabou. Não, mas muitas coisas, assim. Acho que pra mim, o fato de eu ter a Ana, de 2019, ter conseguido um feat na Vitória, e naquela época eu fazia releituras delas, enfim. Acho que o passo do meu segundo álbum também, que eu vim muito mais com a brasilidade, com o samba. A Ana Caetano tem me dado essa música também, que foi escrita por ela. Então é muita coisa. Se eu ficar aqui, eu falo muito, mas... É, e começou no cover, né? Tudo volta pra esse mesmo lugar. E eu acho isso lindo demais. E eu acho que a gente, começando no cover, a gente tem essa sintonia, né? Acho que é um dos motivos da gente ter se conectado também na música. E você lembra dos comentários que repercutiam, assim, pra você nesses vídeos? Tipo, algum comentário que, tipo, você via que falava caralho? Positivo. É, positivo, óbvio, negativo a gente tá chegando. Não, deixar que baixe as travas, caramba. Não, mas é... Cara, sempre tem um rolê de que minha voz era veludada, e que as pessoas gostavam do simples. Sempre tinha sua característica. A gente tem um vídeo pra mostrar aqui, dos seus primeiros... É, hoje estamos tal, hoje o programa. Bora ver. Que coisa linda, mãe. Cabeluda. Você gostou? Mais cabeluda que você em 2019, né? Você tem esses fatos. Você quer um pouquinho de cabelo? Posso dar pra você, se você quiser. Você tava mais com tudo que eu agora, velho. Era muito cabelo. Você desapegou, é isso mesmo. Deixa eu te falar... E eu amo um cover, eu queria aproveitar esse momento aqui, que a gente já tá até posicionada, pra fazer uma brincadeira com isso. É o seguinte, a gente vai relembrar essa fase linda que a gente teve na nossa vida, e aí vai passar umas frases no telão, com situações, e aí você vai ter que cantar um cover. Tá. Tá? Tô preparada? Não, mas tá. A gente vai... Primeiro vai começar você, que você... Ah, beleza. Acabei de falar que eu não tô preparada. E começa... É porque eu também não. E óbvio, eu tô mandando hoje aqui, né, Ana? Pera aí. Eu tô apresentando. Vamos lá ver a primeira frase no telão. Um cover pra mandar aquele recadinho pra menina que você tá afim... Ah, tem várias que você fazia, vai. Tem, né? Tem. É que eu fazia muita triste, mas eu lembrei de uma que... Incrível. É triste, Filipe? Cara, não é triste. Ah, depende do seu ponto de vista. É triste.